Se você pensava que não ia comprar o seu Civic, que a promoção, o carro aumentou e tal, nada disso, certo Henrique? Certo, aqui na H-Point, o preço da promoção de julho continua em agosto. Foi prorrogado. Prorrogado para toda a linha do LX, mecânica e automática. Mecânica e automática, é o seguinte, a Honda prorrogou, porque muitos pedidos, muita procura no carro, um carro sensacional, show de bola, dois anos de garantia. Melhor qualidade do mercado, melhor preço de revenda, menor custo de manutenção e agora aqui na H-Point também o menor preço para esse carro. Então fala o preço dele. LX mecânica a R$ 32,900 e aqui na H-Point nós vamos fazer milagre. Ou seja, vem e conversa, já viu o preço, já está legal, vem e conversa que de repente você sai ganhando. Tem mais, tem um automático também para você. A R$ 35,300 e aqui na H-Point, milagre. Também milagre, é isso? Olha, vem correndo, traz seu seminário no comparto de pagamento, taxa de financiamento R$ 1,80 ao mês, é uma taxa real para a Lise em 24 vezes, é a melhor taxa que a gente pode ter hoje no mercado. Detalhe importante é o seguinte, tem um atendimento muito especial para o deficiente físico, né? Isso, a Honda tem um carro que é imbatível para esse segmento, portador de deficiência física. Isenção total de impostos, ICM, IPI, IPVA, IOF no financiamento e até rodízio. E o carro da Honda, ele não tem concorrência. Nós temos o LX mecânico a partir, com preço com isenção, a partir de R$ 21.541. R$ 21.541, são R$ 12.000, quase R$ 12.000, mais barato do que o preço normal. E o automático? R$ 23.112. E o automático, ele não tem concorrência no mercado. É o único carro que tem isenção total de CM, IPI para chegar nesse preço. Inclusive tem test drive adaptado. Test drive adaptado, equipe que está super especialista aqui no atendimento, despachante que tira essa documentação se você precisar. Enfim, a Gafonte está todinha preparada para receber esse segmento do mercado. Olha, deficiente físico, vem comprar o seu carro aqui, inclusive dia 27 de agosto agora. De agosto nós vamos ter aqui uma apresentação, um teatro de bonecos do Grupo Sorri Brasil. Por favor, vocês estão convidados, só ligar aqui e marcar seu lugar. Que legal, vem, isso é muito importante, atendimento, show de bola. Tem CR-V, claro que tem CR-V para você, lançamento, certo? Chegou para ficar, né? E CR-V é um campeão mundial de vendas no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, é um esporte de tílio que está sendo um sucesso. Além do CR-V, Acorde, EX e XR, todos também com 1,80 de financiamento. Todos com 1,80 de financiamento e até 24 meses para você. Então o negócio é o seguinte, quer Honda, quer qualidade, quer segurança, custo-benefício, garantia de dois anos, pode vir para H-Point, certo? Certo. De segunda a sexta-feira, das 9h às 19h30, sábado das 9h às 8h, domingo das 10h às 15h. Eusébio Matoso, número 800, pertinho do shopping. Shopping Eldorado, 3030-1500 é o nosso telefone, 3030-1515 é o Vendas. H-Point é Honda, vem correndo para cá. Música